Oi pessoal, vou mostrar pra vocês aqui novas lavadoras pra coleção, tá? Aqui temos a COSA CO15B, né? Tá aqui ó, ela é bem grande pra 15 quilos, né? Ignora esses troços aqui, né? Só tá aqui. Temos também uma das mais pedidas aqui. Electrolux LED 19, uma das mais pedidas aí por vocês. Tô fazendo agora. Camero Elite Series 19. Sim! Isso aí, tchau. Eu vendi a Liv 08, a Liv 09, só tô aqui com a Liv 15, né? Daqui a pouco eu posso ver quais números eu substituo em elas. Tchau. 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 Tchau.